Zanetti, ela foi também, você tá falando de roquidão, né? Agora há pouco pra mim, você tá falando de roquidão. Então eu vou contar a história pra você da medalha do Zanetti. O Zanetti tava, ele ia se apresentar, ele foi pra final, eu não tava acompanhando a ginástica, eu tava fazendo o vôlei de praia. E aí, passaram dois dias e até a final dos aparelhos de ginástica masculinos, o meu chefe falou, olha, eu vou te mandar pra você fazer a medalha das argolas. Vai ter a disputa das argolas, você vai fazer um evento de manhã, no meu acho que era um remo que eu fiz de manhã, lá perto do Rio e tal, do Tamisa. E aí depois você vai lá pro, esse ginásio, ficava exatamente no meridiano de Greenwich. Foi um negócio assim, espetacular, eu tava exatamente no ginásio, o meridiano cortava o ginásio. Foi tão espetacular que os ingleses fizeram isso, foi uma coisa muito legal. Aí, nesse dia eu levantei de manhã, eu tinha feito um vôlei de praia num dia antes. E o vôlei de praia, ele era no lugar aberto ali, na abadia de Westminster. Era um lugar aberto. Então, eu quando... Pegava vento pra caramba. Eu peguei as quatro estações, choveu, eu tava com a Sandra Pires, de comentarista, ela tava com guarda-chuva de vovó, sabe aquele bem pequenininho? A gente ficou na chuva, no sol, no vento. Eu levantei de uma e eu tava rouco. Falei, gente, eu tô rouco, não consigo falar. Tava assim, falei, como é que eu vou fazer a medalha dos aros? Me deu um desespero. Nós tínhamos um médico, um brasileiro, o doutor Nelson, que tava ali à disposição do grupo da TV Globo. Eu liguei, falei com a secretária Adriana, ela falou, olha, você pega o trem, o metrô, faz isso e vai lá. E aí, eu fui, cheguei lá. O doutor Nelson olhou e falou, olha, você tá com uma migdalite aí e tal, mas eu... Olha, tem um negocinho que eu vou fazer aqui, que é uma fórmula. Mas essa fórmula eu vou dobrar o papel e vou lacrar. Você não pode abrir o lacre. Isso aqui é uma coisa secreta. E eu vim a saber depois que ele era oftalmologista, otorrinolaringologista do André Bocelli. Olha só, depois eu vim a saber disso. Se você não pode, você vai levar numa loja de manipulação, você vai tomar isso aqui, um pozinho, vai tomar com meia água. Tinha lá uma prescrição. E você vai... E eu fui, né? Falei, vou fazer o quê? Não me resta mais nada. Liguei pro meu chefe. Aí o Guto Nejaim, grande Guto Nejaim, tava de stand-by lá e ele abriu a transmissão. Eu tomei esse pozinho mágico, peguei um táxi. Aqueles táxis ingleses, English Taxi. Entrei, fui lá, me identifiquei, cheguei na cabine. A prova já tinha começado. O Zanetti era o oitavo ou o sétimo. Eram o oito. E o chinês já tava fazendo lá. Aí eu cheguei e falei, alô Rio, alô Rio, Sérgio Maurício aqui, por favor, pode passar o comando pra cá. Eu falei, tá falando? Tô falando. Bom, aí eu tive a sorte, né? Assim, aquela coisa, aquele momento de sorte. De exato, no exato instante que o Zanetti entrou. Aí o Zanetti entrou, quer dizer, o Guto fez o trabalho sujo, digamos assim, na Rosa e outras coisas. E o Zanetti chegou. Quando o Zanetti chegou, fez aquela exibição maravilhosa, cravou, fez uma nota 9.9. E foi a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro da argola, da ginástica brasileira. E foi uma coisa maravilhosa. E exatamente num pozinho mágico, eu virei o pavarote ali na hora. Aquilo ali me deixou. E eu voltei depois, quando acabou, fui lá no doutor Nelson, fiz questão de dar um abraço nele e falar, pô, doutor, essa medalha de ouro tá na tua contabilidade também. E você nunca foi curioso pra saber o que era tripozinho? Eu nem perguntei, porque como ele falou pra mim que se o lar que tivesse aberto eu não ia poder comprar, eu nem perguntei pra ele. Depois, assim... Ficou um abraço só, um pessoal maravilhoso. Um cara que reside há mais de 40 anos em Londres, um senhor muito bacana. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.